Olá Funkaholics, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Espero que tenham gostado do último vídeo. Tive conteúdo relacionado com alguns jogos que eu já joguei. E como eu disse, ia trazer mais conteúdo relacionado com a Switch. Não inteiramente relacionado com a Switch, porque o jogo a que me refiro hoje não é exclusivo da Switch. Mas é uma adaptação que foi feita para a consola. É este jogo. Spyro the Dragon. Aliás, não é Spyro the Dragon, é só Spyro. Porque o primeiro jogo é que se chama Spyro the Dragon. Mas basicamente são os três jogos do Spyro que foram na semana passada lançados para a Switch. Apesar de já terem sido lançados há algum tempo para outras consolas. Como eu disse, este jogo é basicamente a trilogia toda do Spyro. Que certamente alguns de vocês já jogaram quando eram um pouco mais novos. Porque estes jogos já são um pouco antigos. E para acompanhar isto... Há isto. Portanto, primeiros. Vamos só falar aqui um pouco do jogo. O jogo não é mau. O jogo até está muito bom. Eu ainda estou na primeira parte. Que é onde nós temos que libertar os dragões. Porque eles ficaram presos. Eles são basicamente estátuas e nós temos que os libertar. E eu acho que o jogo está muito bom. As mecânicas estão boas. Joga-se muito bem. Mas há alguns problemas quando nós ligamos a Switch à desilusão. Os controles não são muito bons. Há, por vezes, uma queda de frames. Quando jogamos na consola mesmo, com os comandos na consola, o jogo é um pouco mais fluente. A única perda de frames que eu tenho é quando ele está a fazer o loading de um ambiente para o outro. Mas, ok, tudo bem. Aí nós nem estamos a jogar mesmo. Não é só a parte do loading. E, tendo isso, o jogo é basicamente o que eu lembro que ele era quando ele jogava quando era mais novo. Se vocês não conhecem, Sparrow é um pequeno dragão roxo e amarelo. E que basicamente pensa que é muito forte e melhor do que todos os outros dragões. E consegue saltar, correr, dar com a cabeça nos adversários e fazê-los voar. Também consegue voar, como é evidente. E, ao acompanhar, eu tenho um pequeno amigo que se chama Sparks. Que, basicamente, o ajuda a colecionar os diamantes. Não sei o que os podemos chamar assim, não é? Que é basicamente a moeda do jogo. E também, quando o Sparrow é atingido por algum inimigo, o Sparks protege-o. Até, claro, o Sparks não ter energia suficiente. E, depois, quem é level com o dano é o Sparrow. Portanto, se eu recomendo o jogo, sim, recomendo. É um bom jogo. Vocês têm aqui algumas horas de diversão. Eu estou há, mais ou menos, há uma semana e meia a jogar. E ainda não passei do primeiro jogo. Porque também não jogo todos os dias. O último que jogo é só uma hora, uma hora e meia por dia. E não é o suficiente para já ter acabado o jogo. Mas recomendo. E agora, passando a isto, não é? Portanto, são as primeiras impressões acerca da caixa. Para vocês repararem bem, o número que está na caixa. Por trás, há um diamante. E o diamante está presente no jogo, não é? Mas também é exatamente o mesmo diamante que tem na capa do jogo. O formato, a luz, é exatamente igual. É um bom detalhe. Claro que o jogo não sai, pelo menos este passo, não é? Sai depois do pop. Mas está muito bom. Aqui o título é exatamente também igual ao logo do jogo. E depois, algo que eu acho muito porreiro aqui é que o dragão em si, não é? Só se nós olhamos aqui para a capa, o dragão em si já tem a cabeça grande. E o resto do corpo é um pouco mais pequeno. Claro que isto é só na capa. Em termos de proporções dentro do jogo, é tudo muito mais proporcional. Mas, a versão pop, por acaso, até se parece muito aqui com a capa do jogo. Com a cabeça grande. E o corpo um pouco mais pequeno. E eu até acho muito fixe. Acho que aqui as cores, pelo menos pelo que estou aqui a ver da parte de fora, estão porreiras. A caixa em si é também ilusiva ao jogo. E passa-se aqui, portanto, num cenário de montanha com neve e com gelo. E já tenho este pop há alguns meses na coleção. Vocês podem encontrar este pop em algumas lojas, se não me engano. Eu não o comprei em nenhuma loja. Comprei-o a um particular do vinho diretamente do Porto. Porque, na altura, não o encontrava aqui em Lisboa. Mas, desde essa altura, já me apareceram duas ou três vezes à frente. Portanto, se eu tivesse esperado mais um pouco, tinham comprado. Mas, de qualquer maneira, comprei o pop ao preço que vemos no mercado. Por isso, não fiquei nem em ganhar, nem em perder. Simplesmente comprei antes de o ver em lojas. E tenho muito a agradecer à pessoa que me o enviou. Porque enviou-a com um packaging muito bom. A caixa está praticamente impecável. Não foi danificada durante a viagem. Porque já sabemos que os cheios de terem sempre têm cuidado com as embalagens. Mas, como eu disse, está impecável. Portanto, o próximo passo aqui no vídeo é mesmo tirar-o fora, não é? Mas, antes de tirar-o fora, há só algo que eu quero dizer. Que é... Este fim de semana, hoje é a quarta, certo? Esta quinta, sexta, sábado e domingo. Há um evento especial a acontecer em Lisboa. Se vocês não sabem o que é, claramente estão a falhar em qualquer coisa. É a Comic Con de Portugal e eu vou estar lá no domingo. E espero conseguir algo para vos trazer no próximo vídeo. Portanto, estejam de olho no canal. Não se esqueçam de subscrever. E até as notificações para não perderem o próximo vídeo e todos os que vêm aí, ok? Passando aqui novamente ao... Agora, cuidado para não letar as partes no chão. Bom. Epa, isto é uma coisa tão pequena. Ok, ok, ok. Muito porrido. Oh, oh, não mexe a cabeça. Bem, bem. Agora tenho aqui o lado de ver se a cabeça mexe ou não. Tenho de parar com isso porque... Eu tenho os dentro da caixa, portanto a cabeça vai sempre ficar como ela vai eu, eu acho. Só uma coisa, se calhar, que eu esqueci de me referir na caixa. Na caixa, até da forma que é apresentada na parte de trás e mesmo na parte de frente do polesto, vocês repararam que eles basicamente estão à mesma altura, o Spyro e o Sparks. No entanto, no jogo, este é basicamente um insetozinho, digo eu, que anda mais por cima, não é, aqui assim por cima e basicamente voa à roda do Spyro. Se calhar tinha sido porreiro se eu conseguissem o colher aqui, não é, ao invés de o colher aqui aos pés. Sim, acho que ficava muito melhor. Sim, ficava. De qualquer maneira, as primeiras impressões acerca do Pop são a expressão facial. Eu nem sei o que dizer acerca da expressão facial porque não consigo perceber se ele está contento, se está zangado, se está assim meio... Bah, não consigo perceber porque é mesmo, porque mesmo no jogo, o jogo em si, eu já disse, o Spyro é um dragão que é muito confiante de si próprio e que acha-se o melhor e quer dar logo porrada nos inimigos todos, mas ele é tão pequeno e ainda está a aprender como é que se luta e pá, eu não sei, a cara dele é uma espécie de confiança e ao mesmo tempo é rir e pá, não sei, acho que é mesmo muito engraçado e é o pormenor das sobrancelhas com uma vontade e aqui os olhos também, está muito fixe, gosto imenso. Depois temos aqui esta parte a meio que vou chamar de crista, ok, não quero ofender ninguém mas vou chamar de crista, também está muito fixe e aqui a parte dos cornos também está muito, muito perreira, se calhar aqui o detalhe, as saliências aqui nos cornos podiam estar um pouco melhor porque parece que foi aplicada assim a tinta e ela desapareceu ou se calhar até é intencional dar este pequeno detalhe, não sei, mas gostava mais que tivesse uma coisa assim mais detalhada. Passando agora da cabeça para baixo, não é? Gosto imenso aqui também do pormenor da cauda. A pintura aqui por baixo se calhar não é também das melhores, o detalhe aqui está um pouco meio fuzzy, está assim uma mistura da parte de cima com a parte de baixo aqui a cor não está muito bem definida mas aqui a ponta está muito perreira, tem até um detalhe que dá para sentir, ok? As asas também estão muito fixe, as cores nas asas estão muito perreiras também e depois aqui as escamas também estão muito fixe. Aqui estas principais da corona sobressaem muito mais e depois aqui no resto do corpo dá também para sentir mas são mais suaves e também têm uma cor diferente. Mas de uma forma geral até aqui o detalhe das unhas está muito bom e como eu estava a dizer de forma geral é um bom pop, tendo aquela parte que eu disse aqui da pintura que também se vê por parte de baixo do pop todo. Parece mesmo de feio qualquer coisa, ou se calhar intencional, como eu já tinha dito. Mas como eu estava a dizer o pop em si acho que é muito bom e passa muito bem o que é a personagem em si no jogo e relação real barra jogo, não é? Para aqui a versão pop, acho que sim, acho que é um 9 de 10. Está muito bom tendo a parte da pintura aqui como eu já tinha referido mais do que uma vez. Pois aqui o Spark que eu já disse que era um inseto mas não sei realmente se é um inseto ou se é outra coisa qualquer. É o amiguinho mais pequeno do Spyro, certo? Também está muito engraçado. Deram-lhe aqui um pormenor de uma cor diferente nas patas, não é? Também os olhos, a boca e depois aqui as asas. Conseguiram-lhe dar ali uma espécie de glitter. Não é muito, não é nada exagerado mas acho que está muito difícil também. Dá-lhe mais um detalhe a este pequeno amigo e acho que isto era uma das coisas que eles podiam ter falhado quando fizeram o Spyro, não é? Eles podiam ter feito apenas o pop, não é? Sem o pequeno inseto. Mas claro que o Raja não percebeu que o Spyro anda sempre com os Sparks atrás. Portanto, não fazia qualquer sentido não incluir o pequeno inseto justamente com o pop. Podiam se calhar ter feito a cabeça aqui um pedacinho maior também para dar um aspecto de pop aqui também ao inseto. Mas são pequenos detalhes que, no fundo, como isto é tão pequeno, se calhar até não faz assim grande diferença. Mesmo assim, gosto. Gosto imenso. Como já disse, as cores, tanto aqui na creation, nos cornes e nas asas, são mesmo muito bons. E a razão para ele ter comprado este pop era mesmo o facto de já ter jogado parte destes jogos. Não todos, claro, mas parte destes jogos quando era mais novo. E eu geralmente compro pops porque gosto ou porque me consigo relacionar com eles. E este era um daqueles que eu realmente me relacionava, não é? E foi exatamente por isso que eu o comprei. E não me arrependo de todo. É um pop que tenho na coração e que vai sempre me lembrar dos tempos em que estava agarrado à Playstation ali a jogar, a jogar e a jogar e a horas, horas, e horas e horas a jogar e ao fim ao cabo era tão novo que nem percebi qual era o propósito do jogo. Só jogava apenas mesmo porque gostava da personagem, gostava do jogo e a naval ia dar coronadas nos inimigos. Portanto, como já disse, conclusão disto tudo. O jogo eu recomendo. Se calhar não é um jogo para todos. Principalmente se vocês costumam jogar em modo dot, isto é, com a Switch ligada à televisão, por causa dos breaks de frames, como eu estava a dizer. Eu não tentei muitas vezes jogar na televisão, joguei uma ou duas, mas também estava com algum problema em relação aos comandos, porque estava com alguma latência. E quando comecei a jogar em modo portátil, senti que os comandos reagiam muito melhor, mas também acho que é devido à posição em que tenho a Switch e o comando. Mas, tendo nisso, eu não tenho, assim, grande perda de frames, mas pelo menos a altura a gente se queixa, por isso, vocês já sabem, já fiquem provenidos. De qualquer maneira, é algo que nós esperamos que seja resolvido no futuro com uma atualização. De resto, é também um jogo que para vocês jogarem é preciso fazer download extra, mesmo que vocês tenham a versão física. Tenham isso em mente, se vocês comprarem o jogo terão sempre que ter algum espaço na Switch ou no vosso cartão para poder guardar parte do jogo. Em relação ao Pop, como eu estava a dizer, também recomendo. Acho muito engraçado. E vou deixar na descrição um ou dois links de onde eu já encontrei o Pop, se vocês quiserem dar uma olhadela e ver os preços e também saberem quais são as lojas, não é? De resto, por mim é tudo. Não se esqueçam, como eu já disse, este fim de semana é a Comic Con e espero ter algo muito, muito porreiro no vídeo da próxima semana. Por isso, estejam atentos, subscrevam, partidem este vídeo com os vossos amigos, os vossos gatos, os vossos cães, toda a gente, ok? Deixem um like, comentem e vejo-vos para a semana, ok? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí